Essa é a carguinha que a gente vai transportar hoje. Fala meus queridos, sejam bem-vindos para mais um vídeo da nossa série Vida de Caminhoneiro. E olha só, estou aqui com esse Scania G480 ainda, que a gente pegou porque o nosso Scania 112 está no tião da mecânica para trocar o motor. Vou botar um motor de 360 cavalos de potência e a gente está trabalhando funcionário. E estamos com esse Scania aqui. Vamos pegar essa carguinha aqui, esse bitrenzão de fardos de algodão, galera. Vamos fazer um conjunto aqui, um bitrenzão nove eixos, beleza? Já me diz quantos fardos tem ali em cima, já comenta no chat aí. Quantos fardos de algodão tem em cima da carreta, beleza? Vamos embora, já deixa o teu joinha, compartilha, segue a página para não perder os próximos vídeos. Está saindo vídeo direto aqui, vídeos longos nesse formato, na horizontal aqui, tela cheia, beleza, galerinha? Então vamos lá, vamos começar o nosso dia de trabalho com essa carga de algodão. Quem quiser me seguir lá no Instagram, já sabe, arroba canalgabrides. Fechou, bitrenzão nove eixos, coisa mais linda, Scania aqui, ó. G480, mapa Eldorado Pro. Vamos sair aqui da fazenda Rodo Brasil. Brasil, destino JD Jardim Nova Eldorado, lá na empresa Euro Goods. Não, Euro Goods. Euro Goods, beleza, galerinha? Vamos lá atrás, ó. Vamos embora, então. Vamos acelerar o bruto. Abriu o vidro. De manhã cedo, agora são 7 e 15 da manhã. Estamos com o tanque cheio. O motorista não está com sono, né? Olha o nascer do sol lá, ó. Olha o nascer do sol, galera. Coisa linda, hein? Ó, e pra manobrar aqui. Ixi, aqui vai ser apertado pra sair, hein? A saída nem é por aqui, era pra ir lá por trás. Mas eu vou encarar essa saída aqui. A gente já vai economizar um baita caminho, galera. Olha aqui. O GPS tá mandando eu fazer a volta aqui, ó. Passar por tudo isso aqui pra depois sair por aqui. Eu vou sair aqui à direita, já economizo toda essa volta aqui, ó. Vamos por aqui. Vamos ver se eu consigo sair aqui com esse bitrenzão, nove eixos. Vamos virar aqui à direita. Vamos jogar raspando aqui na cerca. Se não der, a gente vai por lá. Dá ou não dá, galera? Será que passa? Passa ou repassa? Ah, vem, né? Acho que vem. Mas é grande, hein, galera? Ué, é grande demais. Por isso que o jogo mandou eu ir por lá mesmo. O jogo é sábio. Vamos ver se eu consigo tirar daqui. Vou jogar raspando aqui na cerca. Pegou só o biquinho da carreta. Ah, galera. Agora não tem mais volta. Vamos ter que passar aqui raspando mesmo. Vai pegar lá, ó. Vai pegar aqui assim? Caramba. Eu devia ter seguido o GPS. GPS falou, né? Não vai por aí, meu querido. Não ouvi, né? Pegou na cerca lá atrás. Pegou na cerca lá atrás. Vem, 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 vem. Última tentativa. Pegou lá atrás? Agora pegou. Vamos ver. Se não der, a gente vai ter que voltar mesmo. Tem que dar a volta. Tentar... Tentar puxar arrastando. Tentar puxar na força bruta, galera. Quem sabe se enrosca lá. Foi, hein? Deu só uma pegadinha lá na cerca. Usar a boca? Derrubou a cerca? Não derrubou a cerca? Tá bom, galera. Vambora. Vamos seguir viagem. Oh, caramba. Calorão. Amanhã cedo já. 7 e meia da manhã. E eu já passando sufoco com essa carreta. Já tô vendo, né? Já tô vendo que eu vou passar sufoco com esse novo eixo aqui, galera. Escaninha, veículo longo, comprimento. 30 metros. 30 metros de... Um fardo de algodão. Quantos fardos tem em cima? Já pontou? Valeu. Eu não imaginava que seria tão difícil. Vou levantar bem à frente do caminhão. Tá bem que é. Vou levantar aqui na suspensão ar. E estradinha de chão, a gente tem que andar bem erguido. O farol tá ligado. Tá com o farol auto ligado. Vou desligar aqui. Fiz nadinha pra quem já deixou joinha. Compartilhou e seguiu a página aí. Beleza? Olha a bolinha balançando ali. Vem, motor. Com calma. Com calma que esse 30 metros aqui é... Não é moleza, não. Assim, tira a pressão no começo ali, né? É um lugar bonito, né, galera? Eu gosto do lugar assim, ó. Coerão subindo. Ó. Montação de cana aqui do lado. Eu gosto de cana, galera. Eu acho bacana ou não? O que diz? Comenta aí, galera. Eu vou conversando com vocês. Vocês vão respondendo no chat, tá? Eu gosto de conversar com vocês. Então responde aí. Pesou. Pesou. O bicho bruto. Chegou a erguer a frente. Caramba, chegou a erguer a frente no chão. Vou devagarinho, devagarinho. Tem umas lombas aqui. Lá a gente sai e pega a rodovia, galera. Já tem veículos passando lá na frente. Com calma. Não adianta se apavorar. Não adianta acelerar muito, não. A gente tem tempo mesmo. 107 quilômetros a viagem. Não é muito longa, não. Segura. Ó, ó, ó. Arqueadinho passando ali, ó. Eu acho que era um Ford. Um Fordão, não era? Um Ford Cargo. Dá pra ver ali, não dá pra ver. Agora a gente vira aqui à esquerda. Ligar certo. Entrei. Olha o tamanho dessa carreta, galera. Não, é por isso que eu não consegui fazer lá. Fazer a curva lá. Você tá no 30 metros. É gigante demais. Ó, ó, ó. Com o C-Lanche aí, ó. Bob Sponger. Termininha gritando. Vambora, galera. Pegamos a rodovia. Aqui a velocidade máxima é 80 por hora. Vai ficar ligado. Deixa eu rebaixar bem à frente. Tá baixa? Quase eu bati na polícia. Meu Deus. E vamos seguir viagem, né? Previsão de chegada é daqui a uma hora. Bora, bora. Bora, vou dar pressão no 30 metros. 50 por hora. Velocidade tá aqui, hein. Não esquece. 60. A velocidade máxima da via é 80 por hora, né? Vou ficar esperto. Se eu passar um pouquinho, não tem problema, mas a gente tem que ficar esperto aí. Se a gente ver radar, se a gente ver polícia. 30 por hora. Estamos no limite. Vamos tomar multa aqui não é difícil, não. 90. 100 por hora. 100 por hora no 9 eixo. Caramba, olha essa carguinha, hein. Carguinha de respeito. Pena que o nosso 112, eu acho que ainda não aguenta a pressão, né, galera? Olha a polícia. Reduzi. Não tomei multa. Reduzi bem da hora. Galera, eu acho que o nosso 112 será que vai aguentar a pressão? Pra quem não sabe, eu botei meu 112 lá na mecânica do Tião. Meu 112 tá na mecânica do Tião, que eu levei pra colocar o motor. Devei pra colocar o motor de 360 cavalos. Ele tava com um de 320, só que tava muito desidiado já. Tava muito baleado. E eu resolvi encostar ele lá pra trocar, botar o motor de 360 cavalos. Aí o que que eu fiz? Agora eu tô trabalhando empregado. Segunda viagem, eu tô trabalhando empregado nesse Scania G 480. Segura, segura, segura. E... Quem sabe em breve a gente troca de caminhão também. Pegar um caminhãozão bruto desse daqui. Aí eu quero ver... Se o meu 112 vai dar conta de pegar uma carga dessa. Será que aguenta, galera? Quanto toneladas tem? O seu guarda? Vambora. Não aguenta, né? Cinco. 59 toneladas. 112 aguenta? Não aguenta, né? Não aguenta, né, galera? Não aguenta, não puxa, não puxa. Não puxa, não puxa. Eu acho que não puxa, não. Cozinadinha pra quem já curtiu. Pra quem já compartilhou. Pra quem já seguiu. Ficou. Até pesou, hein? 59 toneladas não é bobeira, não. Agora pensa num fardinho de algodão pesado. Quarta marcha. Até a quinta, só deu aquela cruzadinha. Ó o fardão vindo ali, ó. Ó o fardão. Elíquido. Ó. Polícia. Vambora. Eu não buzinei com a polícia. Com a PRF. Mas também entrou errado. Entrou errado buzindo mesmo. Ah. Cortou minha frente. Fiquei com medo de bater, né, galera? Bater. Ué. Buzinar melhor, né? Melhor do que bater. Pressão. Chama. Prevotor. Caramba, esse Scania, olha. Se eu compro um desse aqui futuramente, vai saber, né, galera? Vai saber qual que vai ser a nossa aquisição futura. Você sabe, né? 100 por hora. Ó o fardão. O fardão tá lento. Ah, eu não vou ultrapassar, né? Perigoso, galera. Fazer uma ultrapassagem com uma carreta desse tamanho aqui. Perigoso, né? Só se tiver muito liberada a pista. Né? Só se tiver muito liberada pra gente fazer uma ultrapassagem. Recentinha. É o fardão, hein? Eu acho que é o fardão aqui na frente, eu acho. Ou não é? Eu acho que é, né, galera? Ou não? Fardão daqueles antigos. Eu não sei, posso estar enganado. Vamos. Vamos. Ó o Constellation aqui, ó. Arqueadão. Ah, não dá pra ultrapassar não, galera. Tem um carro de polícia aqui na frente, ó. Vocês viram ali? Na frente desse caminhão aqui, que eu tô, supostamente, é um fardão. Ó a Brasília, que passou aí, ó. Supostamente, que seja um fardão. Ih! Tô pra mirim. Na frente desse caminhão aqui tem um carro de polícia. Pra ultrapassar aqui vai ser difícil. Pô, dá agora, hein? Dá agora, hein, galera? Não dá nada. Não dá mais demora. Não dá mais demora. Não dá mais. Quebrou o carro do cara aí, ó. Ih! Tô pra mirim. Ah, beleza. Beleza. Os bitrem entraram. Agora eu vou meter o pé. Ô, carguinha. Agora o cara foi. Tomara que ele acelere. Vamos, vamos, vamos. Vamos, pressão. Chama. Chama. Já deixaram o joinha, galera? Deixa o joinha que a buzinada é tua, ó. Compartilha também, não esquece. Vamos fazer bombar esse vídeo. Unbelievable. Pegava em bala, 100 por hora. Agora aquele fordinho. Agora aquele fordinho, o fordão aqui na frente aqui. Impostamente seja um fordão. Vai... Ai, 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 ai. Olha só o desvio aqui, ó. Passei. Passei, passei. Ó. Sai do meu, meu curido. Ai, 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 ai. Espera. Passei. Passei. Só pela misericórdia. Caramba. Um desvio, galera. Meu Deus do céu. Quase bati no fordão. Aí depois não tinha mais como voltar. Dá, pesado. Uh. Agora foi tenso. Tá bom. Pelo menos passamos ele agora. Ai. Uh. Que susto. Bora. Tamo chegando, meus queridos. Uh. Viagemzinha foi tranquila, hein. Só a saída lá da... Da fazenda que foi mais complicado lá. Porque eu também quis cortar caminho, né. Eu achei que eu era o bonzão. Achei que daria certo. Segura. Segura, segura, segura. E daí... Né. É uma complicadinha lá. Mas de resto... Tá indo tudo bem. Graças a Deus. Secessionária, mano. Aqui, ó. Secessionária, mano, descoberta. Tá vendo que dá, mano? São bom? Dá, man. É man ou é man? Acho que é man. Chegamos. Onde é que é a empresa mesmo? Será que é aqui? Não é aqui, não. Na próxima. Na próxima direita a gente... A gente entra aqui, ó. Na próxima entradinha direita. Onde é? Aqui, ó. Segura. Vou botar aqui, ó. Caramba, tem um retrovisor ali que eu tinha esquecido que dá pra usar, ó. E em cima da minha cara, hein? Boa. Chegamos, galerinha. Chegamos no local da entrega, hein? Ali, galera. Agora é só entrar e estacionar ali, ó. Tem que abrir bem, né? Como sempre, tem que abrir bem. Bem pra cá. Não esquece que ela é grande. Não esquece que ela é grandona. Vai pegar no... Ah, não vou botar direitinho em cima, não. Tá maluco? Consigo manobrar o bitrem, não, galera? Tá rendo o bitrem, não? Até consigo. Mas dá trabalho, hein? Tá maluco? Deixa só mais ou menos aqui, ó. Já dá. O jogo já permite. Só que assim, ó. E aí, galerinha. Fechou? Eu não vou manobrar esse bichão aqui, não. Tá louco? Missão concluída com sucesso. Deixa o teu joinha, compartilha e segue a página. Quem quiser me seguir no Instagram, arroba canalgabriles, beleza? Vou nessa. Um abraço. E no próximo vídeo, eu vou pegar a minha Scania 112 de volta com motor de 360 cavalos de potência, beleza? Vou nessa. Tudo bom? Fui! Fui!